Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal meu nome sou Judas Sessão o criador deste canal VadoTES trago mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trago este telemóvel aqui é Tecno Pop 2 Mini então vou estar aqui a vos mostrar como remover ou desbloquear sim log neste telemóvel por e-mail eu introduzi aqui dentro o cartão da Vodagon de Moçambique e ele está a pedir o código para para desbloqueio então é um processo simples e rápido quem estiver busy fazer o seu unlock vai entrar em contato comigo que os números vou deixar aqui na descrição deste vídeo então eu voltar aqui a digitar o meu código para fazer o desbloqueio o meu código é 8341 2803 então vou clicar em unlock para fazer o processo de remoção sim log unlock sucesso full então conforme vocês estão a ver aqui o telefone está desbloqueado com sucesso vamos aguardar para ver a reação da rede aqui na barra de rede então é isso aí já pegou a rede é isso aí pessoal quem gostou do vídeo aproveita para se inscrever ativar o sininho 10 notificado pois a gente close my heart of course I can't let her go she comes and goes I get too close she lets me go just one night and it turns to loads I don't even know if I'll make it home she comes and goes she says let's go my mind says yes but my heart says no somehow she's back again what the fuck do I do I don't know what to say I'm fucked I know I should have blocked her account I did but she made another one same day I hate it so much that my dm's are open I can't close them because I love my fans I try to ignore it but she knows where I am and I can't get away so I let her go